Com certeza você já ouviu falar que retirar maquiagem é um dos rituais de beleza mais importantes para manter a pele linda e saudável. E é por isso que eu quero te apresentar os lenços demaquilantes Amorável. Eles são práticos, fáceis de usar e ótimos para carregar na bolsa. Possuem fórmula suave com camomila que acalma e tonifica a pele, extrato de aloe vera que atua de forma adstringente e vitamina E com ação rejuvenescedora. Ou seja, além de retirar maquiagem, os lenços demaquilantes Amorável são eficientes na remoção de impurezas e reduzem a oleosidade da pele. E o melhor de tudo é que não possuem álcool e são dermatológica e oftalmologicamente testados. Muito bom, né? Experimente os lenços demaquilantes Amorável. Amor por você!